7h43, sextou com várias opções de lazer e diversão. Vai até amanhã o Festival Morro de São Paulo, uma série de shows de graça que começaram ontem na segunda praia desse arquipélago baiano. Considerado a ressaca do carnaval, o evento deste ano tem como tema música pela descarbonização. Hoje tem já o Negra Cor e Batifum. Amanhã tocam Filhos de Jorge e Luiz Caldas.